Olá, meu nome é Mário Everol e no momento eu estou em Pirinópolis, Goiás. Eu sou proprietário de um Apolo 6.0. Para falar a verdade, esse foi o primeiro motorhome construído pelo Apolo. E há dois anos e meio atrás eu fiz uma decisão na minha vida de morar no motorhome. Até quando eu não sei, mas por enquanto está sendo muito bom. E o Apolo modelo 6.0 se encaixou perfeitamente para mim. Eu já conheci quase todos os estados brasileiros, já fui para a Argentina, fiquei dois meses, Uruguai. E há dois meses atrás eu dei uma passeada pela Bolívia. E eu gostaria de agradecer a Apolo, não só pelo motorhome que se encaixou perfeitamente para mim, mas o melhor da Apolo está no faturo humano da fábrica, seja nos proprietários, nos engenheiros, nos operários em si. E hoje eu posso dizer com certeza que eu me sinto realmente na família Apolo. E obrigado por vocês participarem deste sonho que eu tive há dois anos e meio atrás.